Rapazes amadas, eu recebi da pastora Ângela a responsabilidade de estar ministrando um pouquinho sobre fé e quando eu recebi o convite, a primeira passagem que me veio na minha memória e que condiz muito com a minha história foi sobre a mulher do fluxo de sangue e eu queria compartilhar com vocês, essa passagem se encontra em Marcos capítulo 5 versículo 25 eu vou estar lendo na versão corrigida e atualizada na linguagem de hoje mas tem a mesma função e está escrito assim, do 25 em diante entre a multidão estava uma mulher que sofria, havia 12 anos de uma hemorragia havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado na verdade piorava, ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia e foi por isso que veio por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque ela pensava consigo mesma, se eu apenas tocar no manto dele, serei curada e de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou quem tocou em meu manto? os discípulos deles disseram esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta quem tocou em mim? porém Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo então a mulher amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ele havia feito então ele disse filha, a sua fé a salvou vá em paz e fique livre do seu sofrimento amém? eu sei que muitas das mulheres já conhecem essa passagem uma passagem muito conhecida muito falada nas igrejas mas eu gostaria de compartilhar sobre essa mulher de fé todos nós sabemos que naquela época essa mulher não poderia ter contato com pessoas eu imagino que quando eu medito nessa passagem eu fico imaginando quão sozinha que era essa mulher ela não poderia ter contato com mulheres, com amigos não poderia ter contato com pessoas nós não fomos criados para viver só nós fomos criados para viver em companhia uma vez eu estava ouvindo uma palestra de uma psicóloga e ela falou que o ser humano necessita tanto de vozes que às vezes a gente está com sono e às vezes nós ligamos a televisão para ouvir voz e aquilo a gente dorme ou se a gente está em uma casa muito silenciosa a gente sente necessidade de pôr um louvor de pôr algo para a gente ouvir então o ser humano, ele precisa do outro e eu creio que quantos anos essa mulher ficou isolada quantos anos essa mulher ficou sem amigos quantos anos essa mulher ficou sem poder conversar com ninguém eu acredito que, agora parafraseando eu penso que quando chegava uma vizinha nova no seu bairro na sua rua, que não conhecia a sua história ela até aproveitava agora eu vou aproveitar e vou conversar um pouco com essa mulher porque ela não sabe da minha história não sabe da minha doença e eu sei que quando ela descobrir ela vai se afastar então eu vou aproveitar esse tempo que ela não sabe para interagir com essa mulher isso é eu parafraseando não está escrito na palavra mas eu penso qual era a necessidade dessa mulher de conversar com mulheres de fazer amizade de estar em companhia de estar sendo discipulada e não tinha ninguém mas ela ouviu falar de um homem que não fazia excepção de pessoas de um homem que podia mudar a sua história de vida de um homem que poderia tirar no lugar daquela solidão traria milagre ia trazer novidade de vida ia trazer esperança ia trazer comunhão ia fazer ela sentar à mesa novamente com outras pessoas e ia ser o mais interessante que ia trazer o sentimento de ser filha de ter paternidade porque quantas mulheres ao nosso redor estão sem paternidade não se sente amadas por um pai ou pelo esposo não se sente filha e quando ela ouviu dizer que aquele homem passaria por aquela cidade onde ela morava ela correu num ato de fé quebrando todos os costumes daquela época ela foi ao encontro daquele homem eu acredito que ela deve ter se fantasiado deve ter colocado um lenço para que ninguém a reconhecesse e ela entrou no meio da multidão porque quando nós tocamos no Senhor não é Ele que suja com o nosso pecado com as nossas indiferenças é nós que nos transformamos limpo então ela tinha certeza que quando ela tocasse ela ia ficar limpa porque aquele que ela ia tocar ele tinha o poder de purificar de perdoar de trazer uma história de vida diferenciada e ela foi e tocou e quando ela tocou na veste dele ele percebeu que estava saindo virtude porque quando a gente toca no Senhor com muita fé queridos é diferente o Senhor Ele sente o Senhor Ele vê Ele vê que que o toque foi muito íntimo foi muito particular foi muito forte e que nesse dia querida se permita tocar nessas vestes se permita tocar nos atos do Senhor tem água limpa para você água que te purifica água que te leva para o lugar de filha água que faz você ser realmente filha desse Deus poderoso água que vai curar as suas dores e que você neste dia de hoje seja impulsionada a tocar nas vestes do Senhor eu não sei qual é a sua necessidade não sei se é enfermidade não sei se é espiritual sentimental mas apenas toque toque porque você vai ser curada um tempo atrás eu fui impulsionada a tocar no meu Deus vivia muitos anos na casa dele mas não tinha experimentado o milagre e eu tive a experiência de ser acometida com o primeiro câncer de mama depois desse câncer de mama o Senhor me curou de quatro câncer o último foi no cerebelo e todas as vezes que eu recebi o diagnóstico dos médicos eu tocava nessas vestes com muita fé porque eu sabia que dele iria vir a cura eu nunca acreditei sabe queridos eu faço sigo os protocolos médicos né porque nós estamos aqui para respeitá-los eles são constituídos por Deus mas o Senhor sabe que toda a minha vida né depois do câncer eu sempre falo para ele eu sei Senhor que é o Senhor que está nessa medicação é o Senhor que entra na minha corrente sanguínea é o Senhor que me cura então eu sou curada no Senhor queridas e é isso que eu quero compartilhar com vocês amém minhas amadas que vocês possam ser tocadas pelo Senhor Jesus o Deus da nossa salvação fique com Deus fiquem bem amo vocês para lebih é isso aORY amada